O Dito O Dito O Dito Já escrevi mais um lanchê Como eu vou deixar Já ganho de prender-nos a maneca Mas convencida mais que nesta minha vida Já ganhamos a corrida mais Pida para a maneca Friado, pais, passeio, pais, a rechada No meio do carro que foi e pago Pelo com a maneca Vês casada, mais barriguda, quero lar Mais um muda e a manada A juntar para a maneca que vem Já conversa ao fim do dia, já o sastei Manhas que eu venci, menino fria Para levar para lá vem Casa fria e vazia, vai perguntar E a tia via, mas que é que não Viam a unir na pão Música 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 A noite, o braço, o fã e mais uma canteira pro ar Nunca esquece do bem, quem tenta são a boneca Vim do caminho, muitos alunos a morir Me sinto tão sozinha com o pé, mudando a boneca Campeão do chuveiro, cá que esconde do céu É do cheiro, é presenteiro pra boneca Fimando os fãs, não ficando assim Não são os fósseis, pontei essa luz Almei exposto da cara que vai Já conversa o fim do dia, já o sastei Menos que eu fiz e queria pagar com a mãe Casa fria e vazia, vai perguntar à tia Maria Mas quem é que não queria uma menina também? Eu sou Maria, te viro-me de cada vez E em coisinhas, não negue se faz Perto ao contigo, conjuntávamos 33 Ou não te queixes, trinta-me a matar Se tens ideias pra acampar com a estupidez Do encampar com o teu grau de frigideiro Não chegava nem que eu fosse morro Amor... Amor...